Olá, galera! Mais um vídeo aqui para mostrar que não é só rosa do deserto, caco, suculenta, tem frutas. Falei da semente de gaviola. Essa aqui é a graviola. Parece uma atemoia, do tamanho de uma jaca, uma jaca pequena. Corilhar, uma naniguinha, banana-maçã e um nanicão. Três caixas de banana para ir madurando. Leite com banana, é gostoso de manhã cedo. Então essa daqui é a atemoia. Oh, atemoia não, é a graviola. Deu vontade de comer atemoia quando eu falei. Que é a graviola. Ela, às vezes, ela dá um bicho fura a ela, tipo de um besorrinho, e ali começa a juntar coxonilha. Aí eu dei um banho no ano passado nela, de azitope, e esse ano não deu. Então assim que acabar a carga lá, eu vou dar outro banho nela no ano que vem, né? Preparar para não chegar esse bichinho, né? Ok? Graviola. Bom para sorvete, para suco, para tudo. Eu sou o nosso Alguerra, do canal Quintal Verde TV. Verde de fruta também. Esse foi mais um vídeo, então. Vamos encerrar por hoje. Tem mais coisa para fazer aqui. Estava dando uma carpida lá no fundo lá, que o mato está... Vem a chuva, vem o nitrogênio. Bom para suculenta e bom para o mato. Aí se arranca o mato. Ok? Ok. Forte abraço. Fica com Deus. Se inscreve aí no canal, hein? Não está fazendo nada mesmo? Um segundo. Você entra ali e escreve todas. E põe todas, viu? O pessoal está reclamando que não está chegando os vídeos. Aí uma seguidora falou assim que tem que marcar todas. Senão só chega só os que estão com mais visualizações. Agora se você põe todas, chega a todos os vídeos. Os que estão com baixa visualização e os que estão com grande visualização. Ok? É. Eu não sabia disso não. Já que ela falou, deve ser. Forte abraço. Dá like. Compartilha com alguém aí que gosta, que tem uma chacrinha aí. Vamos dando uma orientação como é que eles podem plantar umas frutas lá. Tem fruta boa. No quintal, né? Se você for no apartamento, você pode fazer bonsai. E ter fruta também lá na varandinha do apartamento. Vê aí os bonsai aí. Um abraço.